Olá, xalão a todos, bem-vindos ao Yardenit, Rio Jordão, local de batismo aqui no Rio Jordão. Viagem na Bíblia, com Clério Crom. Olá, xalão a todos, bem-vindos ao Rio Jordão aqui em Israel. Estamos no Rio Jordão, o Yarden, significa aquele que desce. Esse local que estamos é o Yardenit, o local de batismo no Rio Jordão. O Rio Jordão é mencionado mais ou menos 200 vezes, tanto na Bíblia hebraica como no Novo Testamento. E é o rio mais importante de Israel, também como se é o maior rio da Terra Santa. Desde os tempos antigos, desde o livro do Gênesis, é mencionado o Rio Jordão. Nós vemos várias histórias bíblicas mencionadas com referência ao Rio Jordão. O Rio Jordão, ele nasce no extremo norte de Israel, próximo ao Monte Hermon, formado pelos afluentes Hatsbani, Banias e Dan, e também pelo degelo da neve do Monte Hermon. Ele vem descendo até a região do Mar da Galileia, onde ele está mais ou menos a 200 metros abaixo do nível do mar. A partir do lago de Gênesaré, do Mar da Galileia, ele continua a sua descida até o Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta Terra, a mais ou menos 430 metros abaixo do nível do mar. Então, um fator importante aqui, diferenciado, é que o Rio Jordão é um dos únicos rios do mundo que, em sua extensão, a maior parte, ele corre abaixo do nível do mar. Todos os demais rios que desagam no mar estão acima do nível do mar. E esse rio, diferente dos demais, ele está, a maior parte do seu percurso, abaixo do nível do mar. Como eu disse, em hebraico, Yarden significa aquele que desce. Ele tem uma extensão desde a sua nascente até a sua foz, de mais ou menos 250 quilômetros. Ele não é um rio tão grande como os nossos rios no Brasil. É um rio até insignificante em questão de tamanho. Mas, dentro da história bíblica, é o rio mais importante. Tanto na história do judaísmo, quanto no cristianismo, é um rio que possui várias passagens bíblicas mencionando o Rio Jordão. Nós temos a história do povo de Israel, quando saem do Egito, depois da peregrinação de quase 40 anos pelo deserto. Eles cruzam o Rio Jordão, liderados por Josué, para a conquista da Terra Prometida. Nós vemos também quando Elias, ele sobe ao céu num carro de fogo, ele também cruza o Jordão, juntamente com Eliseu. Depois da ascensão de Elias, Eliseu pega sua capa, toca no rio, o rio se abre e ele cruza de volta para a terra de Israel. Nós vemos também a história do machado que Eliseu orou, que havia sido perdido nas águas. Nós vemos também a história do Namã, do general Sírio Namã, segundo registra em 2 Reis capítulo 5, que ele era um homem leproso e uma criada sua, que havia sido levada cativa aqui de Israel para a Síria. Ela diz, se o senhor soubesse que há um profeta em Israel, o senhor seria curado dessa lepra. E ele, querendo ser curado, vem para Israel em busca da sua cura. Diz o texto que ele vai até o rei de Israel. O rei de Israel manda ele para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, no primeiro instante, nem recebe o rei, mas manda que ele vá mergulhar sete vezes no rio Jordão. Namã, de início, não quis fazer a imersão, mas sabendo que ele precisava de uma cura, porque na mentalidade hebraica antiga, os povos criam um triângulo entre o Deus daquele povo e daquela terra. Ou seja, o Deus de Israel está ligado com o povo e com a terra de Israel. Assim como na Síria tínhamos o Deus Rimão Haddad, Deus daquele povo, Deus daquela terra, aqui nós tínhamos o Deus de Israel. E os rios eram emanações desse Deus. De fato, ele não queria emergir no rio Jordão, porque ele não queria se dobrar diante do Deus de Israel. Mas quando os seus próprios servos falam para ele, aqueles servos anônimos, que não é nem citado o nome deles na Bíblia, assim como aquela menina criada que também a Bíblia não cita o nome, que foi a principal protagonista dessa história, foi essa menina. Esse homem, sabendo que precisava da cura, ele resolve de descer ao Jordão, mesmo contrariado. E quando ele vem ao Jordão, que ele mergulha sete vezes, e ele sai das águas, a primeira frase que ele menciona é Não há Deus, senão em Israel. Ou seja, ele estava confessando publicamente a fé no Deus de Israel. Consequentemente, ele recebeu a cura física, também a cura para a sua alma. E aí ele chega para Eliseu e diz, Eliseu, o Senhor me perdoe, que eu terei que voltar para o meu povo, para a Síria, para muitas vezes terei que entrar no templo do Deus Rimão Haddad, um Deus pagão. Mas o Senhor me permita levar um pouco de terra daqui, porque ele queria construir um altar lá na Síria, dedicado ao Deus de Israel. Porque mesmo ele entrando no templo de Rimão Haddad, a sua fé, no seu coração, estava centrada no Deus de Israel. Isso, de fato, Eliseu disse para ele, vá em paz. Abençoou ele com a bênção da xalão, da paz. Ou seja, essa história de Naamã traz para nós um ensinamento para os tempos modernos, para os tempos do Novo Testamento, que os cristãos de hoje, mesmo vivendo em um contexto cultural, voltado, maior parte, para o paganismo, através de Jesus estamos crendo no Deus de Israel. Estamos adorando o Deus de Israel. Por isso, da importância de nós virmos os peregrinos que vêm a esse lugar. E aqui nesse local que eu estou agora, se chama Yardenit, ou seja, local de batismo no Rio Jordão. Não foi aqui que Jesus foi batizado, mas são um local preparado para receber os peregrinos, que chegam aqui e desejam também entrar nas águas. Muitas vezes serem batizados, renovar os seus votos batismais, ou mesmo ser batizado pela primeira vez aqui nas águas do Rio Jordão. Também é fornecido um certificado de renovação do batismo, é fornecido também um certificado de batismo para quem se batiza pela primeira vez, aqui nesse lugar, e você volta para casa feliz e abençoado. Muitas histórias que nós já ouvimos de pessoas que receberam o milagre, que vieram com propósitos, e após saírem das águas foram abençoados. E nessas águas também, no Novo Testamento, menciona que o nosso Mestre Jesus foi batizado por João Batista. Diz o texto que ele saiu da Galiléia, de Nazaré, e desceu para o Jordão para ser imerso, para ser batizado por João Batista. João em hebraico é Yohanan. Batista não é o sobrenome dele, mas é a função que ele exercia. João ou Batista, João ou imersor. Yohanan, aquele que imergia. E Yeshua, Jesus, foi às águas do Jordão para se submeter à imersão de João Batista. E assim, cumprindo com toda a lei, de lá ele volta depois para continuar. Por isso que o batismo, as águas, ela tem um simbolismo muito profundo, ligado à espiritualidade, à purificação. Nós vamos falar mais sobre o batismo quando estivermos no local que Jesus foi batizado. Estamos mostrando para vocês esse local. atualmente usado para os batismos. Mas quando estivermos no local onde Jesus foi batizado, nós falaremos mais sobre João Batista, sobre Jesus e sobre o ritual do batismo. Nós temos aqui também um muro com os textos bíblicos em vários idiomas. Onde são mencionados o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 9 a 11, em vários idiomas. É chamado o Muro da Nova Vida. Então esse é um local muito especial, maravilhoso aqui na Terra Santa. que você não pode deixar de visitar quando estiver aqui na Terra Santa. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. A Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour. O seu sonho é o nosso também. Sion Tour. www.sion Tour.com.br Sion Tour.com.br